O Zé A vida é boa pra carai, nem sei porque eu tô chorando Eu tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui Eu sinto falta da minha casa Minha mãe sente minha falta Tudo bem Essa é a vida que eu escolhi Desde pequeno falam que eu sou curioso Quem me viu, quem me vê Fala que eu nunca cresci Não tenho medo de errar Só medo de desistir Mas tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui Quem ensinou a sonhar? Quem ensinou a sonhar? Quem ensinou a sonhar? Quem ensinou a sonhar? É isso aí, tamo junto Mas se garotos não choram, alguém diz o que eu sou Não, 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 não Fica calado, eu sou o que eu quiser Sou o sol da meia-noite e a lua cheia de manhã Mas me visto de mim mesmo, da cabeça aos pés Tenho vinte e tantos planos pra antes dos trinta anos Alguém diz pra onde vamos Tenho pressa de existir Me disseram, calma mano Cê tem tempo sobrando pra errar Eu tô certo que não vou parar aqui Quem ensinou a sonhar Quem ensinou a sonhar? Quem ensinou a sonhar 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 Oh, ninguém me ensinou Pra onde eu vou Ninguém vai Vou, ninguém me ensinou Pra onde eu vou Ninguém vai Quem ensinou a sonhar Quem ensinou a sonhar Quem ensinou a sonhar Salve, rapaziada Hoje a gente vai fazer O nosso primeiro show drive-in E eu parei aqui no posto pra abastecer Patrão, sou troco Obrigado Cocô de pássaro Quer que rinta Foi mal Esse momento aqui é maravilhoso Dá uma analisada na galera Curte isso daí Caralho, José, segura Agora eu tô bem melhor Pega aí 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 Além da batera Vocês vão conhecer hoje O fitness, o atleta Mas é isso que Enquanto eu tento mastigar esse biscoito Com essas duas crianças aqui do meu lado Quem ensinou a sonhar Quem ensinou a sonhar Pega aí 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 Pega aí